salve salve galera salve salve começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos experimentar aí galera jogar o primeiro mundo aí jogando Super Mario World na telinha 16 por 9 como vocês podem ver aí ó tá primeira vez que estou jogando aqui vamos ver se tem bugs vamos ver como é que tá aparentemente aí tá tô dando muito bem muito liso passar aqui o primeiro mundo pra gente ver aí como é que tá pelo menos as primeiras impressões saiu um tempinho já isso aqui detalhe trabalho feito por Brasileiro vamos experimentar aí né prestigiar também os trabalhos de gamers das terras tupiniquins pelo que eu vi ele tá dando um bug vizinho né quando os inimigos entram ali no lado esquerdo da tela quer dizer do lado direito né meu da tela ali ó ele demora um pouquinho para aparecer como vocês podem ver ali ó a bala ali ó ela parece que dá uma cortada quando ela entra ali mas enfim vamos vamos ver jogar aqui o primeiro mundo e aqui ó a chile para vocês na tranquilidade beleza vamos estourar o suíte aqui e aí É isso aí então E estourado Ah, Pai do Céu Fim sem querer essa lambança Agora eu não vou ganhar a vida Se a gente consegue consertar aqui Ah, já era Já era, já era, já era Quando você tenta pegar aquela vida E você mete os pés pelas mãos Tá aí, segunda fase Yoshi Island 2 Pelo menos aqui Para configurar no Base NES Que é o emulador que roda isso aqui Ele não roda em qualquer emulador Antes de mais nada Deixa eu falar aqui para vocês Caso vocês queiram Experimentar Ele roda no emulador Base NES Ele dá um pouquinho de trabalho Para ficar a tela cheia Tem que ir lá na parte de Enhancements Lá, né As configurações Coloca lá 16 por 9 16 por 10 Dá uma modificada lá Às vezes ele fica a tela preta do lado Mas nada que dê muito trabalho Dá para contornar legal Eita Vem cá Yoshi Eita Rapaz do céu Agora não sei se eu pego O meu cogumelo Ou vou atrás do Yoshi A melhor maneira de você perder vida É você correr atrás do Yoshi Para tentar pegar de novo E vamos lá E lá vamos nós E lá vamos nós Ai, perdi Ai, perdi Ui As perdiu Ui, Yoshi Primeiro mundo Super fácil Ah Eita, nós. Deu um bug aqui. Empurrava pra frente e ele foi pra cima. Uh, rapaz. Você é louco. A sorte deu tempo de voltar. Olha ali, ó. Tem um bugzinho ali do lado direito. Esse chave aqui é muito difícil, né? Principalmente se tiver com a plantinha. Sabe por que eu falei que é difícil? Agora eu tô dando trabalho pra matar ele. Ai, ai, ai. Vai, vai pra lá. Vai, vai. Passou a dor pra você morrer já. E é isso aí então, galera. É isso aí. E aí Para mais vídeos de Super Mario aí, se inscrevam no canal. Deixa aquele gostei. E até o próximo vídeo. Dá um salve aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.